E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal E neste vídeo voltamos aqui com os caçadores, com o Mike E aí pessoal, tranquilo? Com o Alan Fala galera, beleza? E com o Excelência Fala pessoal, beleza? Caso você não tenha visto o último episódio, só clicar aí embaixo Essa série de PVP com os três Vamos dar continuidade aqui e desligar a Cal Ora Pronto, Cal desligada e só pra fazer um aviso aqui no começo Do vídeo, que esse aqui é o quarto episódio Da série, onde a gente não pode fazer O PVPzinho, não pode Mas a gente pode Fazer traps, a gente pode fazer Traps, a gente pode chegar aonde Normalmente a outra pessoa passaria e fazer Uma trapzinha pra ela cair e morrer, mas a gente não pode Atacar, não pode ter o PVP ainda E hoje é o último dia antes Do PVP final, que seria amanhã, no caso eu vou descendo Já né, sem perder muito Ah, tenho tocha, não tenho tocha lá, eu ia fazer A besteira igual do último episódio É Então, o que eu ia falar Eu ia falar do PVP Amanhã é o PVP final E caso vocês estejam curtindo muito essa série A gente tá pensando em dar uma prolongada Dela Pro Pronto É, pro Em mais alguns dias aí Caso vocês queiram, deixa um like aí Ou se vocês quiserem que acabem no quinto episódio mesmo E depois a gente venha com outra série Vocês escolhem Então, deixa nos comentários, no Twitter De todo mundo Das quatro pessoas Não só do meu, beleza? Então, vamos atrás do diamante aqui Rapidamente Vamos ver Agora tô com bastante picareta Fiz mais né Muitas pessoas falaram isso Então, aí Quebrou Vamos ver Quão longe a gente chega Por favor Que a gente ache o diamante hoje Porque foi difícil anteontem né Meu Deus do céu A gente não achou a porcaria do diamante E o Excelência Pode ter ou não achado a gente Eu não sei Eu não sei Ele fica zoando disso Só pra falar aqui também Sobre as outras séries do meu canal Caso você esteja acompanhando a série Aqui E você tenha chegado Através do Excelência Do Alan Do Mike Eu queria pedir a todos aqui A que passasse no canal em si Eu tenho umas outras séries aqui De Minecraft No caso Eita, ele deu oi Ele deu oi Pra quem que ele deu oi? Eu tenho aqui de Minecraft técnico Que seria o AgrarioCraft Eu tenho uma série de Simburbia Que é muito legal aqui no canal E jogos aleatórios Então eu peço a todos que Se inscrever aqui no canal Pra dar uma chance aí Pros outros vídeos também Porque já que é uma série Que tá dando muito feedback Aqui no canal Que são os caçadores Eu aproveito pra dar Esse aviso, né Pra vocês passarem Nos outros vídeos também Seria muito legal pra mim Eu chamo Gravel É pro outro lado, cara Gravel não dá Desculpa Gravel é um lixo Eita Ali é uma outra caverna Vamos continuar reto A gente pode achar diamantes Achamos lápis azul ali Achamos 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 Não Achamos 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 Achamos, gente Nós conseguimos Conseguimos Nossa, é muito diamante ainda Cara Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Agora a gente vai fazer Começar A porrita toda Que a gente precisa fazer Ai Que delicioso Fazer isso Ai Isso é muito bom, cara É aqui Agora a gente se perde E morre Não Quantos Seis diamantes ainda, cara O máximo Pelo que eu sei Eita Ele fez Ele fez mesmo de encantamento Eita, rapaz Mas a gente aqui Tá melhor Eu acho, né Espero que sim Espero que sim Nossa, que lindo Agora eu vou fazer A porra toda No caso eu vou fazer Uma picareta de diamante Fazer um balde de ferro Eita Eita Nois Vou fazer Eita Nois É Fazer um balde de ferro Pegar As obsidians E encantar A espada E mais coisas, né No caso Um, dois, três Um, dois, três Joga aqui Eita Tem coisa aqui, hein Vamos fazer o balde Beleza Aê, picareta feita Lindo 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 Vamos pegar aqui Agora a gente tem que pegar água Tá de noite Ah, não acredito Não acredito Tá de noite Fazer um speedrun na água Speedrun Pronto Nossa Ninguém nunca pegou água Tão rápido Igual eu peguei agora Nunca ninguém pegou Agora a gente vai pegar É Vamos lá pegar Hum A gente tem que pegar os papéis Lá embaixo também Mas isso a gente O mais difícil a gente já fez O mais difícil a gente já fez Vamos aqui pegar A gente tem que pegar Um, dois, três, quatro 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 obsidians Aê, beleza Tá com uma água aqui Ué Aê Nossa Beleza O que a gente faz agora Por Por via das dúvidas Pra tudo ficar bom Tudo ficar tipo Não, não tem perigo De eu cair na lava Caso quebre uma obsidian Cai na lava O que eu vou fazer Vou deixar uma Água escorrendo aqui E quebrar Os blocos que tem aqui Hum Mas antes Pera Vamos tampar Ai As extremidades aqui Da água Pra não empurrar o bloco Na lava, né Então beleza Agora sim Vamos quebrar aqui Demora Aê Deu certo Deu certo Beleza Um Dois Até peguei esse aqui Três Vai Quatro Beleza Pega tudo aqui Pegamos quatro, né Quatro Vamos lá Voltar Vou pegar mais uns Uns carvões aqui Caso a gente precise Só um pouco Só de leves Beleza Ah, beleza Beleza Vamos voltar lá Com Agora fazer a mesa de encantamento E fazer os livros Fazer a espada E o peitoral De diamante Sobe Sobe Eu sei Eu devia ter feito escadinha Mas não Eu não fiz Pronto Já era Acabou Acabou Eita Tô ouvindo o Enderman Por aqui Tá É Precisa de livro, né Pelo que eu lembro Precisa de livro É, temos um problema aqui A gente precisa de couro de vaca Eu esqueci desse detalhe Vamos atrás de vaquinhas Eita, nós Ah, não vai ter vaca aqui Só vai ter porco Isso que é duro Cadê a vaquinha Meu Deus Eu não vou me perder Porque tá atrás de mim É só eu voltar pra trás Que eu acho minha casa Nossa, esse pântano é muito grande Que saco Coelho Coelho Se eu matar vários Morre 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 Deu? Não deu Se eu matar vários coelhos Dá pra fazer um couro mesmo Vaquinha Vaquinha Vem aqui Vem aqui Eu vim de lá Da puta que pariu Pra te matar Pronto Couro Não deu couro ainda Meu Deus do céu Não dá couro Como assim? Não dá couro? Morre Tá couro Deu couro Beleza Cautsipper Vão voltar Ah, o Alan quase morreu Nossa, cara Que beleza Beleza Ah, do coração Nossa, que beleza Achamos a vaquinha Nossa, a gente foi Lá na puta Dá pra fazer dois livros Não dá nem pra fazer estante Precisa de mais ainda Mas de boa É, eu acho que vai estar de boa Vai dar pra encantar tudo até Pra gente não gastar muito level em uma coisa só Eu acho melhor encantar tudo Com pouco Do que pouco com muito Ó Lindo, lindo Agora só falta achar Pelo que eu sei Eu lembro disso aqui Eu lembro disso aqui Eu lembro de muita coisa aqui, hein Vamos achar aqui Nossa casita Burro que sou Devia ter notado As coordenadas, né? E lixo Aqui Achei Nossa, cara Isso foi tenso Isso foi tenso Tá Vamos fazer o livrinho aqui agora Finalmente Livrinho Agora aqui Ah não Não peguei as diamantes Vai Rápido Rápido Um, dois Faz aqui Não Diamantes Livro Aê Enchanter Beleza Agora vamos encantar Ah, vamos fazer as coisas aqui, né? Vamos encantar Uma Espada Vamos ver Ah, preciso de lápis lazuli No caso eu tenho aqui Beleza Vamos encantar O quatro Smite um Sharpness um Ou unbreaking Smite não é bom Porque ele só aumenta Pra unbed, né? Então eu vou pegar Eu acho que o sharpness, né? E ele é travado Ele é travado Até que eu faço Outro encantamento No caso eu vou fazer uma Deixa eu fazer aqui uma Um peitoral Beleza Vai dar pra fazer alguma outra coisa? Não, não vai dar Hum Peitoral Peitoral Vamos ver o que o peitoral nos oferece aqui Protection Projection Unbreaking Protection Com certeza Protection Então vamos pegar aqui o protection Beleza E agora Esse aqui Vamos ver Eu acho que mudou até Eita Ah, não acredito Ah, sharpness Sharpness Beleza Lindo 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 Magnífico Agora eu vou fazer o resto Aqui Com isso aqui Beleza Capacete E bota Beleza Vamos ver o que a bota vai me dar Protection Protection Beleza E unbreaking Iron helmet Eu vou pegar o de 3 Que é capaz de dar mais coisa Protection só Beleza Esse aqui Projectile Projectile Protection Hmm Projectile não Ninguém vai vir com isso aí Se vier também Vai dar pouco dano Então protection só Beleza Estamos todo Todo Inteiramente 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 Encantados Fazer uns baldizinhos aqui Pra fazer Baldinhos Baldizinhos Pra colocar Encher de lava E Uns de água Caso eu precise Pra mim mesmo Na hora da Batalha Nossa Nossa cara A gente tá A gente tá muito bom A gente tá muito bom Que lindo A gente podia tentar procurar Mais diamantes Podia Podia Eu acho que eu vou fazer isso Porque se eu achar Cara Dá pra fazer Mais coisa ainda Né Tipo Uma calça Por exemplo Por exemplo Aí sim Seria foda Nossa Aí encantava a calça Também Ver se dava Alguma coisa melhor Eita Morre Morre Explode então Não explodiu Morre então Morreu Beleza 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 Peguei aqui Uns baldes E vamos subir Vamos subir Que já também 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 Tá acabando O episódio Já tá dando a hora Achar ouro Também É uma boa Eita Ah tem slime Tem slime Não é nada demais Então o que eu vou fazer Eu vou usar essa picareta de diamante Já que eu não vou usar Pra mais nada Pra pegar Pra pegar slime Slime Pegar ouro Talvez a gente ache Até mais diamante Vou levar o diamante comigo Caso Alguém venha aqui E vamos descer Aqui já tem bastante tocha Vamos Diamante Nossa Achamos mais Mais Que lindo Nossa Foda 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 Achamos aqui Tava do lado Do corredor Vim pra cá Achei água Aí ó Tá aqui No lugar que a gente sobe Tá aqui Achamos o diamante Logo aqui Que beleza Cara Beleza Vamos fazer aqui O que a gente tem A gente tem 10 Fazer a calça Cara Não tem o que falar Não tem o que falar A gente achou muito em diamante Já até agora Lindo Magnífico Fabuloso Espetacular Fazer a calça aqui Rapidamente Isso Calça Eu tô com lápis lazuli aqui Não, não tô Vamos pegar 3, né Que é o máximo Que vai dar pra encantar Aqui Aqui 3 Projetar 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 Saco Só tem Projetar Ou 3 3 Projetar Só É, foi Foi isso Então, ó Ó a nossa defesa Ali, tá Tá com 1,5 Faltando Agora quando a gente Coloca isso aqui Fica com 1 Então, né É Tá ótimo Eu vou ficar com ele Também Caso alguém Entre aqui Não pegue Essa calça Encantada Aqui Bom Eu acho que deu Aqui Porque eu acho Que hoje Era 25 minutos Também E eu vou ficando Com o episódio Por aqui Caso você tenha curtido Não esquece de deixar O like Também Compartilha com os amigos O vídeo Não esquece de conferir O canal todo Aí caso você não conheça Eu convido Vocês a conhecer o canal É Sim Sim Deu 25 minutos Sim, entendeu Deu 25 minutos Sim 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 Vamos parar Então Não esquece aí De acompanhar o canal Todos Se inscreve no canal Se você não for inscrito Vê a visão de todo mundo Muito obrigado a todos E fui Encantado Cara, muito bom Transcrição e Legendas por Quintena Coelho